Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje guris era pra mais um vídeo de Black Ops 2 aqui pra vocês Mais um episódio na série Em Busca dos Dogs galera Pra quem não sabe essa é a série que eu tento pegar dogs Mas não é esse dogs, os dogs tem que vir na cesta básica, beleza? Antes de começar aqui guris, eu queria que vocês comentassem agora aí Se vocês querem que eu traga o Em Busca dos Raps lá no Black Ops 3 galera Comenta aí se vocês querem, se vocês quiserem, sexta-feira já vai ter o primeiro episódio, beleza? Vai ser da mesma forma, tentando pegar aí no Car Package A gente vai jogar hoje aqui Vamos de imitar Colocar aqui, opa A série de vantagem de 3, vou botar o Engenheiro pra gente mandar o Car Package Vamos assim mesmo com porta munição e cabo ajustável, beleza? Então vou dar um cortezinho, vou procurar uma partida aqui E assim que eu achar, eu volto, beleza? Aguardem aí Voltamos aqui gurisada no mapa hijacked Vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui Tá bem difícil de achar sala, tem muita pouca pessoa jogando, se não me engano tem 30 mil, cara Então bem complicados de achar sala Vamos ver como é que vai estar essa daqui No começo já vai estar que eu já tinha visto Ó, a conexão aparentemente está instável no talo, hein? Vamos lá ver o que a gente consegue arrumar gurisada Então novamente aqui com o meu controle do Play 4 Vamos ver se vai nos ajudar O negócio é que eu tinha que treinar com o do Play 3, né moleque doido Mas Ai Esse cara ali não me matou porque ele é ruim, velho Porque minha mira tá uma bosta Beleza, aquele cara vai vir aqui, ó Olha, nossa, maluco Eu comecei muito bem Eu comecei muito bem, 0-2 Mas beleza, pra isso eu tenho meu time pra me levar nas costas Vamos lá time, me representa aí Ó o cara lá camperando, filha da mãe Toma aí essa varada aí Aqui é o varo mesmo, moleque doido Vamos lá Os caras aqui, ó Não tem ninguém Com calma, alguém tem que tá aqui, mano Não tem ninguém aqui, vamos Com calma, opa Opa Tem um cara aqui, meu amigo O time aqui é bem, bem esperto Mas beleza, vamos pegar um cara aqui, ó Ai, ai não, não Não, cara Eu morri pra esse noob, meu Deus Tem um cara aqui Vamos lá, velho A gente começou mal aqui Mas quando a gente começa mal É que o bagulho vem coisa boa, velho Botava um kill já Pra nós pegarmos o bagulho A gente morreu Respalda aqui Vamos esperar os caras nascer lá, ó Wave Wilson Vamos com calma Falta um killzinho maruto Um killzinho maruto, moleque Tomara que não soba ninguém ali Preciso subir ali Me fode minha gameplay, maluco Tem um cara aqui, ó Olha Que guerra boa Ai, para aqui Ah, o cara tava de ghost Não Vamos lá, galera Primeiro carpack Já vamos tocar aqui, ó Vamos matar esse cara primeiro Vem, vem meu filho Vem meu filho Vem meu filho Vou nascer aqui, eu acho, velho Eu não quero perder mais um carpack de cara Já tô cansado de perder carpack desses caras, mano Agora vamos camperar Agora vamos camperar Vamos pegar essa arma do cara aqui Vamos ficar camperando Jimbr aqui O que que vai vir? Sentinela Lightning Strike Strike, maluco Vamos dar um baradinho aqui, ó Bom, vamos soltar nosso Lightning Strike Deixa eu só subir aqui Porque eu quero pegar uns caras na sabedoria Opa, tem um cara embaixo Os caras soltaram o Wave Wilson Tem um cara aqui Não, vai matar a descarga elétrica, mano Mata eu não, a descarga elétrica O cara não usou em um lugar muito estratégico Não, não, mata não Boa, boa Boa, foge, foge, foge Vamos soltar aqui Vamos com calma Vamos com calma Vai vir um cara aqui Vamos esperar Wave Wilson Camperando disso Camperando aqui Agora a gente sai Oh, o cara pegou Vissat, moleque Mas quem que é Vissat Perto do nosso carpack de maluco? Segura aí Segura aí, meu vant de resposta Zeus Pica Salve pro Zeus Pica Que soltou um Vissat orbital, maluco Mas ele matou uma vez só, eu acho Ele tá matando os cotoquinhos do meu time, né, doido? Vamos lá, carpack de Vissat pra nós também Sentinela Ah, mano, de novo, velho Porra Tá de sacanagem Que vem duas vezes Lightning Vem duas vezes sentinela E muda pra Lightning Strike Era melhor ter ficado com a minha sentinela Não sei se o Vissat já acabou Eita, porra Ah, caralho Matou de novo Vamos lá, time Representa aí, time, caralho Ó, o cara soltou um AV Boa, garoto O AV é... É vida Aquele cara tá jogando de bazuca Ó, o cara aqui Ah, não matei, velho Ah, matei sim Foi suicídio Suicídio Ai, caralho Vamos com calma Vamos com calma Vamos subir aqui, ó A gente pega uns caras aqui Opa Matei dois Mata, mata Não matei Vamos lá, vamos lá Vamos pegar os caras aqui Falta dois kills, velho Dois kills, maluco Dois kills, maluco Então, sai Sai, 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 sai Vamos com calma Ó, o cara soltou um bau Simbete ali Primeiro tá uma bosta Beleza Vamos com calma Falta um killzinho Pro AV Wilson Tocou o machadinho Cadê o cara? Vai subir Subiu, morreu Opa Vamos lá Já pegamos mais um aqui Na sabedoria Ai, tem um cara aqui Mata Matei Boa, garoto Boa Vamos ter que tocar aqui mesmo, cara Não vai dar tempo Só pra gente ver o que que é Bom, galera Gameplay já tá chegando no final Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem Já sabem Nossa Deixa o like O favorito pra ajudar a inundação Do vídeo e do canal E me deixa um comentário Se vocês querem Em busca do Raps Do Black Ops 3 3 Ai, ai, ai Matei Boa, garoto Ah, velho Filha da puta, João Vamos lá roubar o carpex da mãe Desgraça Vamos lá, velho Vamos lá, velho Olha o cara aqui Olha que mira ruim Matei Cadê o cara, velho Caralho O cara pegou 2 Vissat Mas o cara só tá matando o Snoob Também Puta merda Vamos ganhar, time Tá no final, time Tá no final, time Vai falando que é nossa Falando que é nossa Falando que é nossa Moleque Doido Deixa eu montar aqui O Zeus Pica Que pegou 2 Vissat Matando o Snoob Porque tu matou 2 ou 3 vezes só Cara Eu também te matei Meu garoto Então fica aí com a minha Final Kill 31 barra 8 Não foi dessa vez Que a gente pegou Então é isso, galera Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui Tchau Tchau Tchau